Corto a caixa de ovo desta maneira. Corto a caixa de ovo. 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 Pinto com tinta PVA na cor azul. Corto a caixa de ovo. Com tinta PVA na cor marrom faço os detalhes. Corto a caixa de ovo. Corto a caixa de ovo. Tchau, tchau. Corto pedaços de fita com 5 e 6 cm. Usando cola quente, monto desta forma. Corto pedaços de fita com 5 e 6 cm. Para o miolo, um botão. Corto 8 círculos de filtro de café com 6 cm. Dobro cada parte desta maneira. Corto pedaços de fita com 5 e 6 cm. Monto desta forma usando cola branca. Corto 10 círculos de fita com 6 cm. Legenda Adriana Zanotto Passo sobre o lado direito do retalho de tecido uma mistura feita, com uma medida de cola branca e meia medida de água. Depois de seco, corto na medida de 30 cm por 6. Dobre e corto desta forma. E enrola em um palito de churrasco. Música Corto círculos de guardanapo. Faço dois furinhos. Coloco arame. E arrumo as pétalas. Música Música Faço os detalhes usando uma esponja e tinta PVA na cor rosa antigo. Música Corto oito quadrados de tecido com 4 cm. E mais oito quadrados com 6 cm. Dobro cada parte desta maneira. Música 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 E monto usando cola quente. Música 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 Corto quatro pedaços de filtro de café na medida de 9 cm por 5 cm. Música Dobro formando uma sanfona. Música Música Amarro. Música 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 Música